Boa noite, queridos irmãos. Estamos ao vivo, mais uma vez, para falar um pouco mais de Cristo, falar um pouco desse homem que fez um milagre, que fez grandes coisas a nossas vidas. Jesus, rei dos judeus, ajudou o teu povo, fez grande milagre, fez grande vitória. O tema de hoje é, Jesus acalma uma tempestade, o fundamento da fé. O que eu quero dizer com essa mensagem? Está em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim, Então entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte, que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo cramando. Senhor, salva-no! Perecemos. Perguntou-lhe, então, Jesus, por que sois tímido homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus, um simples homem, simples homem de carne, porque a carne é pecadora, mas com um grande fundamento total, que ele era Deus. Ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus. Ao mesmo tempo que ele era carne, ele era espírito. E ao mesmo tempo que ele era santo, a carne era pecadora. Queridos irmãos, nós nos encontramos hoje no século XXI em meia duas divisões. Primeiro, a fé que move a montanha, e segundo, vivemos murmurando, vivemos reclamando, vivemos num tempo de reclamação, de murmuração, como se fosse aquele povo hebreu. O povo hebreu que estava saindo do Egito para se caminhar à terra prometida. Queridos irmãos, é o momento de nós parar para observar a vida de Jesus Cristo, os seus milagres, a sua escura. Até morto Jesus reviveu. Reviveu Lázaro, que estava morto há quatro dias. Reviveu a filha de Jaro, que dormia num sono profundo. Tudo no fundamento da fé. E o mais engraçado, Jesus admirava a fé. Jesus adorava que as pessoas tenham fé, mas uma fé que creia nele. Que acreditava que ele era o filho de Deus. Que ele era o único que podia trazer paz, alegria e bonança sobre as nossas vidas. O único que podia dar água da vida eterna, onde nunca mais teremos sede. Se nós, para analisar a vida de Jesus, a história de Jesus, nós vamos ficar até amanhã. Eu vou fazer um resumo em uma ilustração simples e humilde. Que diz assim, eu vou orar, amado, pode ficar tranquilo, eu vou orar. Um simples e humilde, que diz assim, Jesus nasceu de uma virgem. Na sua idade de criança, já falava da salvação. Já falava do arrependimento. Jesus, na sua adolescência, falava sobre a vinda de um homem que era o filho de Deus. E na sua fase adulta, Jesus começou a fazer o milagre. Ei, o que eu quero dizer com isso? Jesus começou a fazer o milagre. Jesus fazia o milagre através da fé das pessoas. Muitas vezes nós ouvíamos Jesus falar, a tua fé te curou. Vá em paz, a tua fé te curou. Vá em paz, a tua fé o curou. Vá a tua fé. A gente viu repetitivamente que Jesus sempre pronunciou, a fé curou. E hoje o Espírito Santo está perguntando para mim e para você, onde está a nossa fé? Em meia tempestade que nós temos passado, em meia tribulação que a gente tem passado, em meia luta que nós temos vivido, em meia prova que nós temos lutado em nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que estão no meio da prova, mas estão esquecendo de usar a fé. Tem muitas pessoas que estão no meio de uma tempestade e estão esquecendo de pôr a fé. Se a gente for mais à frente, se não falha a memória, Paulo fala que a fé move a montanha, move a tempestade. A fé, ela tem poder sobrenatural. Nós vimos nesse versículo, nesse capítulo 8, Jesus acalma a tempestade. Jesus disse para os seus discípulos. Homens de pequena fé, Jesus estava num sono profundo. Jesus estava descansando a tua alma, o teu espírito, a tua carne, para mais uma jornada. E os seus discípulos foram acordar falando, Senhor, Senhor, acorda, Pai. Acorda, Mestre. Acorda, Rabi. A tempestade vai afundar o barco. E Jesus diz, homem de pouca fé, de repente Jesus estende a tua mão e diz, acalma-se, tempestade. E de repente, aquela tempestade que estava para afundar o barco, ela acalmou. E de repente, diz o seu discípulo, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Ei, querido, você não sabe o poder que você tem na autoridade de Jesus Cristo. Você não sabe que se você falar em nome de Jesus Cristo, ah, meu Deus do céu, o milagre chega sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você pode curar. Em nome do Senhor Jesus, a tempestade que está assolando. Esse gigante que está te derrotando. Esse gigante que tem nos assolado. Ele pode cair por terra. Porque o nome de Jesus tem poder. Ele diz, em meu nome, se você invocar em meu nome, expulsarão a muito, libertarão a muito e curarão a muito. Ei, eu quero dizer que nessa noite, você tem poder em nome do Senhor Jesus Cristo, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua casa. Mas não depende só de Jesus, depende de nós, depende de nós. Nós temos o livro abrito. E qual é esse livro abrito? Ou nós crê em Jesus Cristo, ou a tempestade nos derruba e nos afunda cada dia mais para o poço do inferno. Ei, Jesus vai para uma cidade. Se não falha a memória, é uma cidade da Galiléia. Os seus discípulos vão no barco. Eles sobem no barco e vão para a cidade de Galiléia. E lá já estava aquele povo esperando o homem do milagre. E de repente, quando Jesus desce do barco, vira uma pessoa e diz, chegou o homem do milagre. Chegou o homem que faz o milagre. De repente, Jesus fala, eu não sou o homem que faz o milagre, mas eu sou o milagre. Jesus responde assim, eu sou o milagre. Se Jesus é o milagre e nós cremos em Jesus, nós tomamos a Santa Ceia, nós fazemos a nova aliança de Cristo. Ele morreu na cruz para tirar o meu e o seu pecado. Para que hoje nós tivéssemos vida eterna, vida com abundância. E Ele diz, se beber da minha água, você nunca terá sede. E todas as vezes nós bebe da água de Jesus. Então, o que eu quero dizer? Se Jesus é o milagre, nós também somos o milagre em Cristo Jesus. É hora de nós pôr esse milagre em prática. É hora de nós pôr a nossa fé em prática. Há muitos doentes e feridos, há muitos feridos, há muitos doentes pela carne, há muitos doentes espiritual. Mas por que ainda não foram curados? Por que não tá pondo a fé em prática? A partir que começar a colocar a fé em prática. A partir que começar a acreditar que Jesus Cristo é um milagre. E nós somos um milagre. Verá um milagre acontecer sobre as nossas vidas. Mas nós temos que pôr a fé em prática. Nós temos que praticar a fé. Se nós não praticar a fé, como é que nós vamos ver o milagre nessa noite? Irabá, decanto ou ischarabá. Está na hora da gente botar a fé em prática. Ei, Pedro colocou a fé em prática naquele dia, naquela cidade. Depois da morte de Jesus, ele estava em frente ao templo. E tinha um homem coxo pedindo esmola. E chegou perto de Pedro e João e pediu, vocês podem me dar uma esmola? E Pedro falou, eu não tenho nada pra oferecer. Mas tem algo que é muito melhor do que uma esmola. E Pedro diz, eu não tenho nem ouro e nem bata. Mas em nome de Jesus Cristo eu te dou. Levanta e ande. Então o que Pedro fez? Ele colocou a fé em prática. A fé, o milagre que ele tinha em Jesus Cristo. E aquele coxo se levantou e andou. Ei, eu não sei qual é o problema na sua vida. Eu não sei qual é o problema na minha vida. Mas se eu não colocar a fé em Jesus Cristo. E pôr pra praticar todo aquilo que ele fez. Sobre essa terra. Ah, minha vida nunca vai mudar. As portas nunca vão se abrir. A porta estreita vai ficar mais estreita ainda para passar. Ei, queridos irmãos. Eu quero dizer uma coisa. Eu vejo muitos nas igrejas evangélicas. A pregação dizendo. A salvação é eterna. O seu nome já tá escrito no livro da vida. Não só porque... Não adianta o teu nome tá escrito no livro da vida. Que você está salvo. Ei, há um porém nessa história. Há um porém nessa salvação. O seu nome está escrito no livro da vida de graça. Mas pra entrar na porta estreita tem um preço a se pagar. Tem um preço que a gente tem que pagar. E você sabe qual é o preço? Nega a si mesmo. Nega a vontade da carne. Toma a cruz de Jesus. E siga Jesus Cristo nessa noite. Aí nós vamos entrar na porta estreita. Mas primeiro nós temos que negar o pecado. Ao menos nós temos que negar o pecado. Nós temos que se arrepender do pecado. Nós temos que largar o pecado de fora. E viver uma vida de santidade em Cristo Jesus. Ei, Jesus era carne. Carne é conhecido como pecado. Ela veio do barro. Você sabe por que Deus fez a gente do barro? Porque nós não dá valor o barro. Toda vez que nós pisa no barro a gente se sente nojo. Às vezes dá até vontade de vomitar. O barro é como se fosse um cocô de um cavalo. Um cocô de um cachorro. Um cocô de um animal. Ou cocô de um humano. E a gente não dá nada para um barro. A gente não dá nada para um barro. E o mais engraçado. Do barro, Deus fez o homem. E da costela do homem, Deus fez a mulher. O que eu quero dizer nessa noite? É tempo de se arrepender. É tempo de se humilhar diante de Cristo. É tempo da gente querer mudar a nossa história. Não é Jesus que vai mudar a nossa história. Porque Jesus só muda a nossa história quando a gente quer. Quando a gente tem o querer. Quando a gente fala, Jesus, entra em nossos corações. Jesus, faça morada em nossas vidas. Faça morada em nossa casa. Aí sim, Jesus muda a nossa história. Mas enquanto a gente tiver o ivrabito. Escolher viver uma vida de tomar uma cervejinha. Fumar um baseadinho. Fumar um cigarro. Pegar uma, pegar outra. Ir para o balifunk. Andar com coisas erradas. Nossas vidas nunca vão mudar. Me perdoe o sentido da palavra. Mas do mesmo jeito que o Espírito Santo não passa a mão na minha cabeça. Eu também não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Uma vida desgraçada. Uma vida que hoje você está com cinco mil reais na mão. Amanhã você não está com nada. Aí chega depois da manhã. O telefone liga. Ah, você está com a dívida de dez mil reais. A gente está com a parcela de trinta e seis vezes. Você tem condições de parcelar essa dívida? Aí todo de semana a semana você recebe a ligação falando que o seu nome está no SP6 Serasa. O banco te ligando toda hora para você regularizar essa dívida. É assim o mundo lá fora. É assim o mundo. Mas o mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual Deus faz milagre. Deus muda a nossa história. Deus muda o refrigério da nossas vidas. Amado, queridos irmãos. Vocês me veem hoje falando de Cristo. Mas antes eu era um macumbeiro. Eu era um feiticeiro. Eu era um bruxo. Eu fazia macumba para destruir casamento, para destruir pessoas, para tirar as pessoas do emprego e me colocar no lugar daquele emprego que as pessoas davam. Hoje não. Hoje eu sirvo Jesus Cristo. Hoje eu não tenho inveja. Hoje eu não quero destruir vida de ninguém. Pelo contrário. Eu quero que essas pessoas tenham a salvação eterna. Eu quero que cada um de nós vai morar no reino do céu. E lá no reino do céu nós venha nos encontrar e nos abraçar. Ei, amado. Jesus Cristo, ele deu a tua vida naquela cruz por mim, por você, para que hoje nós fôssemos unidos. Mas o que aconteceu? Está tendo divisão. Está tendo divisão. Hoje tem crente que não conversa com crente. Hoje tem crente que não cumprimenta a crente. Que não dá pai do Senhor. E o mais engraçado, tem panelinha na igreja. Sempre as mesmas pessoas que estão pegando o microfone para falar. E aqueles que estão lá dentro nunca estão tendo oportunidade. E Deus fala, aquele que conhece a parábola dos dez talentos. Deus vai cobrar naquele grande dia os dez talentos. Deus vai cobrar naquele grande dia o chamado que ele te deu. Deus vai cobrar o poder do Espírito Santo. A unção que foi dada sobre as nossas vidas. Mas pastor, ei pastor, acaba com essa panelinha, pastor. Toma vergonha nessa lata sua, pastor. Tem novato que tem talento. Tem novato que tem talento. Tem novato que tem a unção de pregar. A unção de ser levita. A unção de cura. Mas não. Você só escolhe as mesmas pessoas para pregar o evangelho. Eu estou cansado dessa vergonha que está o evangelho de Cristo. Cristo escolheu de três mil. Cristo escolheu trezentos homens. Trazendo hoje para o século XXI. Só tem dez. Só tem dez que é conhecido no evangelho. Só tem dez que tem unção. Que é o apóstolo de tal. O apóstolo fulano. O apóstolo disso. Ei, eu estou cansado. Eu fui em umas igrejas aí. Achando que eu ia ter oportunidade. Achando que Deus ia... Deus falou comigo. Olha, prepara a palavra que eu vou te dar oportunidade. Você sabe o que aconteceu? Deu oportunidade para as mesmas panelinhas. De quarta, sexta e domingo. Ou terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Sempre as mesmas pessoas que estão tendo oportunidade. Enquanto aqueles estão morrendo lá fora. Sem aproveitar. Você sabe por que tem muito desviado? Porque nós, que estamos na liderança, não estamos reconhecendo o valor daquele. Ei, Deus olha o coração. Deus não olha. Deus não olha o que é por fora, mas Ele olha o que é por dentro. É por isso que muitos ministérios estão se destruindo. Você sabe por que está destruindo? Porque, vou repetir mais uma vez. Deus não olha por fora. Deus não vê por fora. Deus vê o coração. Se essa pessoa saiu do mundo do diabo e veio para o mundo de Cristo, porque Deus viu algo que agradou a Ele. Ei, então se fosse assim, então, você acha que Jesus ia escolher Paulo? Você acha que Jesus ia escolher Estevão? Você acha que Jesus ia escolher outros para proclamar o evangelho? Ia ficar com os mesmos. E quem são os mesmos? Os seus doze discípulos. Pedro, Tiago, João. E Tiago e outros mais. Aí, se eles morressem, acabou. Acabou a programação do evangelho. Mas não. Deus, Jesus Cristo, deu permissão a Pedro para que consagrasse outros discípulos. Outros apóstolos para que continuasse a programação do evangelho. Ei, pastor. Um dia você vai morrer. Um dia você vai deixar essa vida. O ministério que Jesus colocou nas tuas mãos, um dia vai virar cinza. Um dia vai acabar. E quem vai continuar o leito daquele ministério que foi dado nas tuas mãos, se você vive sempre com a mesma panelinha. Sempre a mesma pessoa. Sempre. Aqui, Amado, vou fazer a ilustração de um nome aqui. Vou colocar o nome de um anime, de um desenho. Não importa se é desenho, bruxo, se é desenho. Vamos pôr um anime aqui que é muito conhecido no mundo inteiro. Dragon Ball. Sempre é o Goku, Vegeta e o Gohan sempre tendo a oportunidade. Quarta, sexta e domingo. Quarta-feira o Goku prega. Sexta-feira o Goku dirige o culto. O Vegeta prega. Vegeta dirige o culto. O Gohan prega no domingo. Ei, está na hora de você mudar essa história. Porque naquele grande dia você vai ter que dar conta dessas almas que estão saindo da igreja evangélica, entrando para o mundo diabo. Você sabe por que tem muitos crentes voltando para o diabo? Porque o diabo está dando oportunidade para aqueles que querem ser usados por ele. Enquanto os que dizem que são servos de Deus ainda batem no peito. Eu sou pastor. Eu fui consagrado por Deus. Mas que consagração é essa? Para mim não é consagração de Deus. Porque Deus não faz recepção de pessoa. Deus escolhe aquele que quer. Se Deus quiser colocar um gato para pregar dentro da igreja, Deus coloca. Está doendo? Está doendo em mim também. Está doendo, pastor? Está doendo em mim também, porque eu tenho chamado de ser pastor. Está doendo, ô bispo? Eu também tenho chamado para ser bispo. Está doendo, apóstolo? Eu também tenho chamado para ser apóstolo. Está doendo missionário em missão? Eu também tenho chamado de missionário em missão. Está na hora da gente mudar o evangelho de Cristo. Porque naquele grande dia, meu Deus do céu, eu sinto muito, mas vou ter que dizer. Vai ter muitas almas que vai chorar de decepção quando Jesus fala, apartai de mim, que você não é digno de entrar no meu reino do céu. Ei, amado. Ei, igreja. Ei, Brasil. Ei, mundo. Nós estamos nos tempos do fim. A volta de Jesus está tão próximo que vai ter dia 31, vai ter uma evolução, sei lá, militar aí para comandar o Brasil. Os militares querem derrubar o pranauta dos ministérios. Os oficiais querem mandar no Brasil. Engraçado, queridos irmãos, que se os oficiais mandar no Brasil, se prepara, crente, que nós vamos ser perseguidos. A gente não vai poder mais programar o evangelho de Cristo. A gente não vai poder fazer nada. E o Brasil hoje é um país que tem bastante evangélico. Tem tanto evangélico na política, quando tem evangélico no meio das forças militares. Se nós não mudar, se nós hoje não parar para pensar e começar a se arrepender, começar a olhar e ver, o que eu fico muito chateado é que as pessoas que não sabem de nada da tua vida, não sabem de nada do que você passou, não sabem de nada do que você viveu, não sabem das suas desgraças, das suas merdas que nós vivemos, e tem coragem de falar, olha lá o ladrão, está roubando no dízimo da oferta. Olha lá, olha lá, está andando de carrão o pastor, mas você sabe o que o pastor viveu? Você teve entre quatro paredes? Você foi a mulher do pastor por acaso? Você deu força para o pastor? Porque esse hoje está andando de carrão? Porque está escrito na palavra de Deus as promessas. Está escrito na palavra de Deus as promessas de Cristo. Ei, se tem pastor hoje que está andando de ferrar, porque está escrito, a palavra de Deus diz, bem-aventurado aqueles que anda o segundo caminho de Cristo, porque será grande o seu galardão. Quando essa palavra quer dizer grande o seu galardão, ele tem três significados, galardão espiritual, galardão carnal e galardão da prosperidade. Essa prosperidade leva dois sentidos, a prosperidade espiritual e a prosperidade carnal. O que é a prosperidade carnal? Você terá muito para emprestar, você terá muito que emprestar, mas não pedirá emprestado. Quer dizer o quê? A tua fatura financeira será grande, vai sobrar dinheiro para você sair jogando da sua casa na rua para as pessoas poderem pegar. Você vai jogar em milhões, a gente vai fazer em Gal Silvio Santos. Quem quer dinheiro, vai fazer um aviãozinho com aquela nota de 100 e vai jogar para aquelas pessoas que estão necessitados, que estão carentes de uma situação financeira. Ei, queridos, amados irmãos, você está vendo como a qualidade do vídeo mudou? Vocês estão vendo como a qualidade agora mudou? Você sabe por quê? Eu vou explicar. Porque teve coluna da obra do Senhor que depositou na minha conta dinheiro e graças a Deus, com essa conta que essas pessoas depositaram, hoje eu posso fazer uma transmissão ao vivo. Olha que chegou de mim, olha a benção que Deus me deu. Deus me deu, amados queridos irmãos. Deus me deu isso daqui. Olha que benção que Deus me deu. Olha, uma webcam, Logidex C270. Eu louvo o nome de Deus, porque Deus usou pessoas para me ajudar. comprar essa webcam. Pessoas que ajudaram com 10, 20, 30, 50, 100 reais. E eu fiz questão de comprar para poder proclamar o evangelho de Cristo. Não tem só isso. Tem uma pessoa, que eu não vou recitar o nome, que doou uma filmadora profissional de TV. E essa filmadora ainda tem o símbolo da Rede Globo para o canal de TV que está sendo, que já foi licenciado pela Ancine. Agora só falta ser licenciado pela Anatel. Então, não quer dizer o que, amado? Você acha para me chegar no dia de hoje, de abrir um canal de TV fechado, conseguir a licença da Ancine, e estar esperando a licença da Anatel, montar um estúdio, contratar pessoas para operar nesse estúdio de TV. Você acha que isso tudo não está gerando gasto? Está gerando gasto. Mas, graças a Deus, Deus levantou patrocinadores que têm ajudado nessa obra missionária, a proclamação do evangelho. Muita gente pergunta, quem é você? Eu sou aquele que trama no deserto. Eu sou aquele que grita no deserto e diz, se arrepende quando dá tempo para que sua alma não venha hernar o inferno. Eu sou aquele que crama no deserto e diz, arrependei, vós, arrependei, porque o filho do homem já está próximo, a sua segunda vinda está próximo para buscar a amada igreja. Já tem mais de mil anos que eu estou estudando Jesus está vindo para você à igreja, mas não estou vendo. Ei, você não está vendo? Então se prepare com essa evolução que vai acontecer a partir de agora. Até toque de recolher vai ter. Deu dez horas, os militares vão andar na rua. Se você não tiver com seus documentos, é morte. Morte sobre a praça pública, queridos irmãos. Se você não tiver um documento para poder ficar depois das dez, ah, meu filho, você vai ser morto a tiroteio. Os militares vão meter bala sem pena, sem dó. Ai, mataram meus filhos, seus desbratados, seus sem-mães. Mas por que matou? Sabe por quê? Porque seu filho não estava conforme a lei, conforme os mandamentos da lei de Deus. Porque se ele estivesse conforme a lei dos mandamentos de Deus, ele não tinha sido morto. Só morre aqueles que proclamam o evangelho de Cristo. E mesmo assim nunca morre. Pelo contrário, tem a vida eterna. Ei, queridos irmãos, esse é o fundamento da fé. A fé move montanha, a fé move tempestade, a fé move a vida financeira, a fé acaba com desemprego e o mais gostoso, você sabe o que é? A fé salva as nossas almas. Purifiquemos dos nossos pecados. Purifiquemos dos nossos pecados enquanto há tempo. Porque vai chegar um grande dia. Jesus vai falar, apartai de mim que eu não sou digno. Apartai de mim que você não é digno de entrar no meu reino celestial. É tudo ou nada. Ei, Jesus é educado. Primeiro Jesus bate na porta do seu coração e fala, posso entrar? Jesus é educado, ele bate na porta do coração e diz, posso entrar? O diabo, ele entra assim, se você abrir a porta, se você não abrir a porta, ele derruba a porta do seu coração e destrói a tua vida. que nessa noite o evangelho de Cristo e a humanidade venha abrir o coração para Jesus. Que venha deixar Jesus fazer morada em nossas vidas. eu quero orar em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, o Senhor lançou a palavra através da minha vida. Agora cabe cada um, meu Deus, se vai guardar, meditar e praticar, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. eu não sei qual é o problema que essa pessoa tem passado, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tempestade, meu Deus. Mas que o Senhor venha, meu Pai, não só através da minha fé, mas através da fé dessa pessoa que seja maior do que a minha para que o Senhor possa, meu Pai, mudar a história de vida, para que o Senhor possa mudar o cativeiro, para que o Senhor possa remover a pedra e falar saia para fora. E quando nós saímos para fora e ver os milagres do Senhor, sobre a palma das nossas mãos, Pai, hoje é terça-feira dos milagres, gente. Que o Senhor venha derramar a tua cura, que o Senhor venha derramar a tua libertação, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados, das nossas imundícias, Pai. Que o Senhor venha ter cada dia mais, Senhor, misericórdia, compaixão e piedade, meu Pai, porque nós somos fáceis pecadores. Pai, querido, Pai amado, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Pai. Que o Senhor venha derrubar o gigante, que o Senhor venha acalmar a tempestade, acalmar esse vento, meu Pai, que quer afundar o nosso barco. Jesus Cristo, faça morada em nossas vidas, faça morada em nossas casas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, acampa os teus anjos ao redor dos nossos ares, ao redor das nossas casas, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na redovia, viajando, aqueles que estão trabalhando com, que são caminhoneiros, Pai. Proteja cada um, meu Deus. Pai querido, Pai amado, aqueles que perderam o ente querido, meu Deus, que o Senhor venha confortar o coração, que o Senhor venha dar força em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muda a nossa história, muda o nosso cativeiro, acampa os teus anjos ao redor das nossas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Faça com que essa pessoa saia dessa cama. Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas tenho Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que liberta, Jesus Cristo que cura, Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que leva para o reino celestial. levanta dessa cama e anda. Nega-se mesmo e toma a tua cruz. Pai querido, Pai amado, assim nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, meu Pai, cada uma dessas pessoas que colaboraram, que colaborou, meu Pai, com um pouquinho, meu Pai, para que nós pudessem comprar essa webcam para fazer essa transmissão ao vivo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas pessoas podem ver, meu Pai, que eu não estou gastando dinheiro comigo mesmo para pagar minhas contas de água e nem minhas contas de luz, mas sim, eu estou fazendo isso para a obra do Senhor, porque o que eu faço para a obra do Senhor, o Senhor multiplicará cem vezes mais, meu Pai, do salário, do salário, meu Deus, ou da vida da prosperidade, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma benção, por mais um milagre, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, hoje ia ser o testemunho da minha vida, mas o Espírito Santo não deu permissão para dar o testemunho, mas vamos aguardar a segunda ordem do Espírito Santo que eu quero dar o testemunho da minha vida. Robson antes de Cristo e o Robson depois de Cristo. é triste a minha vida, a minha história, esses 30, praticamente 30 anos que eu tenho de vida, é triste, é uma vida de sofrimento, eu só tenho alegria quando estou perto de Jesus Cristo, quando estou abraçado com o Espírito Santo que eu posso ver a minha alegria. queridos irmãos, eu agradeço a você que ficou comigo até agora, quinta-feira estarei, se Deus permitir, às 21 horas, em nome do Senhor Jesus, que você possa ficar na paz. Ah, lembramos, eu aguardo a sua audiência, não só aqui na transmissão ao vivo, também te aguardo lá no YouTube. se inscreva no meu canal Profeta e Pregador Robson Silva de Almeida, se inscreva no meu canal lá, que todas as transmissões ao vivo é postado lá no canal do YouTube, tem coisas que não dá para fazer aqui no Facebook, mas eu faço lá no YouTube, queridos irmãos. Então, se inscreva para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo gospel, no mundo evangélico, na vida de Cristo, o que Ele tem feito em nossas vidas. E também, se você está dando audiência no Facebook, eu conto com você para dar audiência no canal de TV fechado, programadora, o nome é Conexão TV de Cataguases voltado para Cristo, queridos irmãos. É um canal de TV fechado que, graças a Deus, já foram aprovados, a Sky aprovou, a Claro TV aprovou, a Vivo TV aprovou, a Rio Queira aprovou, a Minas Tel aprovou, a Net aprovou os conteúdos das programações voltados para a obra de Cristo. Então, queridos irmãos, eu conto com a sua audiência lá também, mais caro, não se preocupe, tem muito tempo ainda, até nós montar o estúdio, até nós conseguir os equipamentos, tudo pode levar de um a três anos, mas tudo está no tempo de Deus, tudo está conforme a vontade de Deus, e, enquanto isso, vamos ficar com a Web TV, que em breve vai estar no ar, a Web TV, Conexão, Conexão TV de Cataguases, na Web TV, tá bom, queridos irmãos? Obrigado a Fran, eu quero agradecer a Fran, que depositou cem reais, eu quero agradecer, esqueci o nome até da pessoa agora, meu Deus, eu ia mentir, eu estou cansado, trabalhei hoje, então estou meio cansado, quero agradecer essas duas pessoas, Jesus sabe, muito obrigado por vocês terem depositado esse dinheiro na minha conta, e o que eu tinha, eu consegui comprar essa linda webcam, em nome do Senhor Jesus, depois vou estar tirando foto, e postando no Facebook, essa webcam das pessoas que ajudaram e colaboraram com um pouquinho, tá bom? Beijo, Jesus te ama, eu também te amo, fique com Deus, tchau, tchau.